Oi né, sou o que? Você não seria até porque você sou mula Flow man, show né, sofre igual no rap porque menos ainda é burra Grana, bala, rock, go get, vai queira de copo tem da pura Flow né, vende dois né, ó parando que eu sou falcatru Trás minha caneta, escrevo pros mano privado, não perco tempo com o disso Seu caneta, cês tão fora, vou trabalhar vendendo o McLanche feliz Meu maniuri, que é liberdade, sabe que Deus é juiz Cadeia foda, nada a ver com teu playground, nada a ver com vis-a-vis Trago verdade, sagacidade nas letras, não curto essa ladainha Agora cês sabem o motivo de eu fazer, é questão de citar meus amigos na minha Se eu tô no mic, chove e granizo, melhor tu abrir tua sombrinha Ofensa pras mina, ofensa pras cama, se eu manda cês bota calcinha Oi né, sou o que? Você não seria até porque você sou mula Flow man, show né, sofre igual no rap porque menos ainda é burra Grana, bala, rock, go get, vai queira de copo tem da pura Vou né, vende dois né, ó parando que eu sou falcatru Oi né, sou o que? Você não seria até porque você sou mula Flow man, show né, sofre igual no rap porque menos ainda é burra Grana, bala, rock, go get, vai queira de copo tem da pura Vou né, vende dois né, ó parando que eu sou falcatru Hunter vs Hunter, ouvindo os versos do jovem Sancra Alá os homens, ouvir de longe, ei, faça alguma coisa mantra Postura sempre, entre, o esquisso Guaracamp, história de Forrest Gump Contato por alguém de farda, sempre algum preto sofre O preto só se flode, presidente Fed, Resident Evil, Campo Grande Do evento de rap, fazendo história, pulando estação, caminhando Falaram pra nós que isso era impossível Nós elevou o level do nível, planando, assistiu pro navio Rodamos o Brasil de avião e agora nós novinha faz assim Oi né, sou o que? Você não seria até porque você sou mula Flow man, show né, sofre igual no rap porque menos ainda é burra Grana, bala, rock, go get, vai queira de copo tem da pura Vou né, tem de dois né, pau parando que eu sou falcatru Oi né, sou o que? Você não seria até porque você sou mula Flow man, show né, sofre igual no rap porque menos ainda é burra Grana, bala, rock, go get, vai queira de copo tem da pura Vou né, tem de dois né, pau parando que eu sou falcatru Outro Outro Outro